Uma nova rotatória no bairro Nossa Senhora das Graças começa a ser construída na próxima semana. A instalação do dispositivo de trânsito que busca melhorar a fluidez do tráfego no local e contribuir para a segurança viária é iniciativa da Prefeitura e será costeada em parceria com o supermercado Bernardão. Visando melhorar o tráfego local nos bairros Nossa Senhora das Graças, Padre Eustáquio e Caramuru, uma rotatória será construída no cruzamento das ruas dos Guaranias, Querino Fonseca, Belo Horizonte, Dino de Souza e Manuel Dias Pereira. A obra que se inicia na próxima segunda-feira, dia 5 de fevereiro, será executada pelo supermercado Bernardão como parte de acordo estabelecido com o município e para ampliar o espaço necessário para a instalação do dispositivo, foi necessária a desapropriação de um imóvel que contava com uma residência e pelo menos três lojas. O local já havia sido demolido nos últimos meses e cercado por um tapume. Além da construção da rotatória, a obra incluirá a supressão dos semáforos, a adequação das redes de drenagem e a pavimentação da própria rotatória. Para a conclusão do procedimento, será preciso interditar a região de encontro das ruas, restringindo o acesso ao trânsito local pelo menos até o dia 26 de fevereiro, data prevista para a finalização dessas duas etapas, pois a seguir o serviço não irá demandar mais do bloqueio no perímetro. A assessoria de comunicação da Prefeitura publicou uma nota no site oficial informando como ficará o tráfego no local durante a etapa de interdição. Abre aspas, haverá um desvio pela Rua Brasília para quem trafega na Rua Quirino Fonseca em direção à Praça Ibrahim Pereira. Neste caso, o condutor deverá virar à esquerda na Rua Rio de Janeiro para acessar a Rua Manuel Dias Pereira. Já o Corteirão da Rua dos Guaranis, onde estão localizados a Escola Estadual Abner Afonso e o Supermercado Bernadão, estará interditado com acesso somente para o trânsito local e para os estabelecimentos comerciais. Esse acesso se dará no cruzamento da Rua dos Guaranis com a Rua José Caixeta. O condutor que se desloca do bairro Rosário, em direção ao bairro Nossa Senhora das Graças, deverá seguir pela Rua Dona Queta, virar à esquerda na Rua Virgílio de Souza e chegar até a Rua José Caixeta. Importante destacar que é preciso sair do Corteirão pelo mesmo ponto de entrada, já que no cruzamento onde a rotatória será construída, o trânsito de veículos não será permitido. No Corteirão da Rua Belo Horizonte haverá interdição. Para acessá-lo, o condutor poderá entrar na contramão de direção. A opção é exclusiva para o trânsito local, pois não é permitido seguir até o cruzamento com as ruas Manuel de Es Pereira e dos Guaranis. E para quem utiliza a Rua Geconias Matias de Abreu, o Corteirão entre a Travessa Domingos Pereira de Souza e a Rua dos Guaranis estará interditado, com acesso restrito ao trânsito local, ressaltando que a Rua dos Guaranis também estará com esse impedimento. Fecha aspas.